Não tenho nenhuma dúvida que foi um ano positivo, foi um ano diferente, nós estávamos saindo de uma pandemia, um ano que nós tivemos eleições, é um ano diferente na vida de cada um e a Assembleia Legislativa teve a grandeza, todos os 40 parlamentares, de nós cada um sabermos defender as suas ações, as suas metas políticas, sempre com respeito, com transparência. Essa ação, durante o ano da eleição, ela exigiu que nós nos respeitássemos, que nós tivéssemos, que cada um pudesse fazer, defender as suas ações, os seus projetos, mas sem que se manchasse o nome da Assembleia e assim foi feito, também que não pudéssemos deixar de cumprir com o nosso compromisso aqui na Assembleia, de votarmos os projetos, de continuarmos o nosso trabalho e isso também foi feito. A Assembleia não sofreu nenhum prejuízo de encaminhamento de projetos, de ações dos deputados, de compromisso dos deputados com as leis, com a fiscalização, enfim, aquilo que é o nosso dever. Para mim foi um ano muito positivo, onde a gente também pôde contribuir e o governo do Estado também contribuiu com a Assembleia desde esse primeiro ano do governador atual, do governador Carlos Moisés, houve uma conquista da Assembleia Legislativa que nós pleiteávamos há muito tempo, que foi o pagamento das emendas impositivas. Todas as emendas impositivas foram pagas, são mais de um bilhão e meio de reais que os deputados puderam levar para os seus municípios, para os municípios atenderem as pessoas e isso eu tenho certeza também contribuiu muito para que os eleitos, os não eleitos, os candidatos pudessem também prestar conta do seu trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Santa Catarina está caminhando para ter um projeto mais definido na questão do apoio à falta de água, principalmente nas cidades e no interior, no abastecimento da produção de animais, o governo do Estado também, a Assembleia Legislativa também contribuiu com isso, alocando recursos do nosso, do décimo, no caso da Assembleia Legislativa, liberando recursos para que o governo do Estado pudesse fazer frente, minimizando um pouco o sofrimento daquelas pessoas que precisavam de infraestrutura nas suas propriedades. Assim foi feito também nos momentos de calamidade, quando houve excesso de chuva, quando houve também alagamentos, muitas pessoas perdendo seus bens, a Assembleia Legislativa também, dentro daquilo que foi possível, fez a liberação, a devolução de recursos do nosso, do décimo, podendo que o governo do Estado pudesse atender um pouco melhor ou melhor as pessoas que precisavam. Eu tenho certeza que os 40 parlamentares aqui tiveram a consciência de pensar no alimento, na cesta básica, nas pessoas com mais dificuldade, nas pessoas mais humildes, mais pobres, e o ano que vem, o grande debate que deve acontecer aqui no Parlamento, junto com o Executivo, são os incentivos fiscais. Há de se olhar isso ponto a ponto, de eleger prioridades, de olhar quais os incentivos que estão trazendo benefícios para as pessoas, para o Estado de Santa Catarina, quais os benefícios que estão desenvolvendo o Estado. Eu tive a oportunidade de ter os 40 votos para ser presidente dessa Casa. Tenho certeza que vou deixar um trabalho feito nessa Casa, que a próxima legislatura vai ter melhor do que nós tivemos nessa legislatura. E também agradecer o governador Carlos Moisés. Eu acho que foi dos governadores interinos, quem sabe a interinidade maior tenha sido a minha. Não só de ter me dado essa oportunidade, mas também de poder continuar o trabalho do governo, anunciando obras, fazendo novas licitações. Para mim, isso me engrandeceu muito e me deu a oportunidade também de conhecer o outro lado. Eu conheci o Executivo como prefeito, como secretário de Estado, secretário municipal, mas não tinha nunca tido a oportunidade de ter esse conhecimento de governar um Estado. A responsabilidade, eu confesso para vocês, que foi muito grande. Teve muitos momentos que eu pensei se eu podia realmente estar, representando os catarinenses naquele momento, mas sempre teve pessoas ao meu lado. No meu primeiro mandato, como eu vinha da agricultura, do agronegócio, eu fui logo para presidir a Comissão de Agricultura da Assembleia e ser um membro da Comissão de Agricultura. E me coube ser o presidente de uma comissão parlamentar que foi feita sobre o leite. E na época eu senti que as pessoas humildes, as pessoas, famílias pobres, nos feriados, nos dias de fim de semana, nas férias, muitos têm na alimentação escolar a melhor refeição. E eu apresentei naquela época um projeto que criava o Vale Leite. E como tinha sido de iniciativa da Assembleia, o projeto foi votado, nós derrubamos o veto, o projeto foi judicializado e eu tive a felicidade, depois de 24 anos, de ter tido a oportunidade, primeiro dos deputados me eleger presidente, depois do governador Moisés de me convidar para ser governador, encaminhar esse projeto para a Assembleia. Os deputados votaram esse projeto, talvez dos mais urgentes, aliás, dos mais rápidos que foi votado aqui na Assembleia. E eu saio feliz, porque não é só pelo consumo de 4 milhões e 200 mil litros de leite. Santa Catarina produz isso num dia, mas é porque vai atender 88, mais ou menos 88 mil crianças que talvez a merenda escolar seja a refeição melhor. E eles vão ter a oportunidade de melhorar um pouco, quem sabe, né, a alimentação nos feriados, nas férias e nos finais de semana. Essa casa aqui, ela tem a sensibilidade da voz que vem da rua, que vem do povo. Claro que há divergências entre pensamentos, entre projetos, mas tenho convicção de que, mesmo projetos que não tenham sido aprovados, não foram deixados de pensar e de ver qual o benefício que isso traria para as pessoas. E também tenho certeza que nenhum projeto tem entrado aqui que não seria em benefício das pessoas. Então, aqui é o parlamento, aqui é para falar, aqui é para falar, aqui é para fiscalizar, aqui é para fazer leis, mas aqui também a gente precisa dar a nossa contribuição quando se pode em ajudar o Executivo, em ajudar aqueles que têm o compromisso de governar. Às vezes, muitas pessoas pensam que no parlamento, na Câmara de Vereadores, aqui na Assembleia, lá na Câmara Federal, no Senado, nós sejamos eleitos para fazer obras, né. Na verdade, é o Executivo, mas nós somos eleitos para ajudar, cobrar a realização dessas obras e que elas possam acontecer. Eu vim aqui para a Assembleia, está fazendo agora 24 anos. Eu tive, durante dois mandatos, um tempo fora para servir o governo do Estado na Secretaria da Agricultura, primeiro o governador Luiz Henrique, depois o governador Raimundo Colombo. Foi experiência que tive também, pude colocar algumas ideias em prática. Eu penso que os meus mandatos aqui, todos foram exitosos. Primeiro porque eu sempre, em toda a minha condução política, eu sempre elegi, acima de tudo, as pessoas. Aliás, isso foi uma recomendação do meu pai, quando, no meu primeiro mandato de vereador em Concórdia, eu cheguei à noite da convenção do partido, com o meu nome homologado para ser candidato a vereador, e ele não queria que eu entrasse na política, mas me disse assim, agora que você entrou eu vou te ajudar. Primeiro você vai te eleger. Você eleito, você não vai prometer o que você não pode cumprir. E você não vai viver apenas para a tua família. Os teus eleitores vão fazer parte da tua família. Você trate bem a todos. E os meus mandatos, eu procurei seguir esse exemplo de respeitar as pessoas, de ouvir as pessoas, de muitas vezes ficar também sentido de não poder fazer aquilo que as pessoas merecem, aquilo que as pessoas precisariam que a gente fizesse. Mas o que mais me deixa feliz é de ter construído amizade, de ter conhecido pessoas, de ter respeitado as leis, de ser transparente, de ser republicano em todas as minhas ações. Política eu vou continuar fazendo. Eu tive, desde 76, me filhei ao MDB e continuo até hoje filiado a um partido só do MDB. E sempre participei, antes de participar da política partidária, eu participava da política associativa, fui presidente de associações, fui presidente da Associação Catarinense Criador de Suínos, da Associação Brasileira de Criadores de Suínos. E depois entrei na política. É muito difícil de você dizer que não vai mais fazer política, isso está no sangue. Quero também contribuir, aqui vou estar sempre à disposição dessa casa e quero dizer para vocês que eu vou precisar continuar trabalhando enquanto Deus me der saúde, eu vou fazer isso, porque o trabalho, ele também é saúde. Nunca é tarde para nós aprendermos, nunca é tarde para nós nos arrependermos, nunca é tarde para a gente fazer o bem. E quem faz o bem, vocês podem ter certeza, espere o bem.